Salve pessoal, tudo bem, tudo beleza? Galera, estou aqui com a minha... Opa, filho, que susto! Com a nossa, né? Pra gravar nossos vídeos aí da Pocket Camera, né? Essa aqui é a D6A da Klyde. Ela vem aqui nessa... Eu ainda nem postei o vídeo... Eu ainda nem fiz o vídeo do unboxing, né? Mas eu vou fazer, tá galera? E o seguinte... A qualidade dela é realmente surpreendente, de vídeo. Mas eu não estou conseguindo usar aquela função dela te seguir, né? Que essa câmera, ela te segue. E não estava conseguindo também baixar o aplicativo, tá? Ele vem um código QR na caixa, você lê esse código... E ele te joga pra loja, no meu caso aqui é... É a... Android, né? E você faz o download do aplicativo. Quando faz isso, o aplicativo não abre. Ele fica rodando, 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 rodando e não aparece nada. E quando você pesquisa o nome do aplicativo na loja... Que o nome do aplicativo é Pocket Gimbal, igual aqui, ó. Ele simplesmente não encontra. Então, fui no Google e pesquisei por APK, tá galera? Me jogou esse sitezinho aqui, ó. Tá? Eu pesquisei o nome do aplicativo. E eu consigo fazer o download do aplicativo... É... Através desse sitezinho aqui, ó. APK PULY, né? Eu vou deixar o link aí pra facilitar. Ó, já foi concluído. Eu vou instalar. O Android vai pedir permissões pra poder instalar, né? Ó, quer instalar esse app? Galera, eu tô gravando aqui com a minha... Supremo 4K, né, cara? 4K PULS, né? Outra camerazinha. Perdoe se a qualidade não ficar muito legal, tá bom, pessoal? Porque como eu tô usando o smartphone aqui pra conectar pelo Wi-Fi... Eu não consigo muita coisa. E o Engie tá querendo cholar, choradão, bebê. Nenêzão, nenêzão, nenêzão. Ó, instalando. Ó, vou até abrir. Permitir. Aqui tá aí, tá vendo? Aqui tá, sei lá... Ele tá aí... Chinês, né? O linguagem dele aqui. No darim, se você fala corretamente. Depois eu descobri. É só vir aqui na carinha. Aqui em cima, ó. Tá, você quando abrir no início aqui... Você vai ter que dar um... Só tem um lugar pra clicar. Você vai vir aqui no... Na carinha. Vai vir aqui, ó. Vai mudar o idioma. Para inglês. Vou botar inglês, que é o mais fácil. Conectar com o dispositivo, tá vendo? Fica bem mais fácil o inglês. Vou ligar. Desculpa o barulho aí, galera. Tem um... Tem um pessoal vendendo caldo de cana aqui embaixo. O negócio tá bem quente. Aí, galera. Na camerazinha, você arrasta de cima pra baixo. Vem aqui no sinal do Wi-Fi, ó. Wi-Fi on. Ligou o Wi-Fi. E confirma. Ah, aí no seu telefone. Você tem que vir aqui no Wi-Fi do seu telefone. E conectar nela, ó. Tá? Depois que você conecta a câmera, liga ali o Wi-Fi. Você tem que vir aqui conectar o seu smartphone na Pocket. Beleza? Tá conectado. Aí sim você vai lá pro aplicativo. Agora que eu já botei, é. Já tá até conectado, tá vendo? Já conectou, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Oi, filho. Calma um pouquinho só aí. Se eu vou conseguir mostrar isso com qualidade pra vocês, tá, galera? Mas vamos lá. Eu quero muito aprender... É... Eita. Quero muito aprender a utilizar aqui o... O modo de seguir. Vou botar aqui em Settings. Que agora sim dá pra ver alguma coisa. Tá vendo? Firebird Update, ó. Eu acho que não tem nenhuma... Nenhuma... Ó. Tem a versão. Na verdade, eu acho que já até atualizei, cara. O... Quando eu fiz a primeira vez aqui, eu atualizei o... Como é que fala? Eu atualizei o sistema da câmera. Oi, amor. É? Vou matar o cartão de memória aqui. Auto Sleep. Aqui tem umas paradas legais. Calma aí, meu filho. E a câmera. Deixa eu botar aqui pro Henry. Oi, Henry. Deixa eu mostrar ele. Tá mostrando tudo menos o R ali. O Rzinho ali. Eu quero muito utilizar aquela função de seguir. Ó, galera. Ela tá parada na minha mão. Ó. Eu acho que tá seguindo, cara. Não tenho certeza. Tava no armário, mano. Então, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo agora... É... Eu vou parar ele explicando a vocês, né? Como achar o... O arquivo pra download, né? Como achar aí o arquivo pra download. E... Como fazer a instalação do seu smartphone, né? Então, é isso. Vou deixar o link também na descrição pra você baixar o aplicativo. E assim que eu aprender a usar esse recurso que eu mais tô querendo aprender agora, que é dele seguir. Eu... Eu ensino pra vocês aí também, tá bom? Então, fique ligadinho no canal. É... Senta o dedo no like aí pra ajudar. É... Dúvidas, sugestões. Aí você participa nos comentários. E se inscreva no canal pra ajudar a bater a meta de 50 mil inscritos. E confira também na descrição outros vídeos gravados aqui com a nossa Pocket Camera, beleza? Com a nossa P6A. Vou criar um playlist com todos os vídeos gravados com ela, tá bom? Vamos que vamos. Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.